Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo e vamos lá continuar nossa gameplay de Age of Empires 2 Definitive Edition. Hoje vamos continuar as campanhas aqui, galera. Vamos entrar aqui na Joana Dark, que é a que a gente está. A gente terminou aí a donzela de Orléans no vídeo passado, se você ainda não assistiu, confere aí. Então vamos lá para a próxima fase 3, a purificação do Lawyer. 14 de junho, Orléans. A libertação de Orléans foi um revés para nossos inimigos, mas de pouco peso. Eles ainda controlavam metade da França. Tragicamente tivemos que passar semanas esperando, enquanto os conselheiros do Delfim debatiam. Joana se irritou com a demora e reagrupou seu exército. Ela só tem olhos para a missão de expulsar os ingleses para o mar. A força de vontade de Joana é titânica. Ela conseguiu reunir salteadores e patifes que juraram lealdade, transformando-os em patriotas e heróis. Entre eles estava Lawyer, um gigante de armadura que guia os homens com ofensas e seus punhos. Haverá muitos ingleses para Lawyer destruir em Paté. Paté é a porta de entrada para o vale do rio Loire. Os ingleses dominam o Loire com firmeza, enquanto um imenso exército comandado por Sir John Fastthof devasta o interior. Joana nos leva a Paté para capturar os castelos ingleses. Porém, devemos evitar o exército de Fastthof até termos força para enfrentá-lo. Beleza! Interessante a continuação da história, introduzir um novo personagem, né? Lá, uma coisa assim. Ingleses exército de Fastthof. Então, o exército de Fastthof já falou no anterior que a gente tem que fugir deles, né? Vamos lá! Objetivos principais. Joana precisa sobreviver. E o segundo, destrua três dos quatro castelos ingleses. Então, só tem que fechar a destruição total. O exército francês ainda está limitado à idade dos castelos em uma população de 125. Dois, certifique-se de ter muitas armas de cerco antes de atacar os castelos ingleses. É, faz sentido. A área do outro lado do rio a leste deve ser abundante em recursos com as quais você pode estabelecer sua cidade. A área do outro lado do rio e a leste. Batedores. O exército francês, sob o comando de Joana d'Arc, chegou ao rio Loire para retomar a região dos ingleses. Os ingleses detêm o controle de muitos castelos no Vale do Loire, embora não seja muito agressivo. Seu exército não deve ser subestimado. Os borgonheses roxo estão mais próximos do rio e vão montar rapidamente o exército de infantaria. Pode ser uma boa ideia lidar com eles logo. Dizem que o general inglês Fastthof lidera o exército inglês. Mas mantenha-se de guarda, pois aparentemente sua unidade é de cavalaria pesada. Não, beleza. Joana d'Arc. Bom, começando aqui já com até o Deu junto, né? Esse aqui é de transporte? Então vamos lá, né, gente? Esse aqui é de demolição. Vamos, gente. Vamos, minha gente. Dá uma explorada, pessoal. Ok, hein? A gente vem pra leste, né? Pelo menos foi onde o negócio disse que é parada boa. Aqui pra leste. Tô indo pro sul aqui, né? Na verdade. O sangue na espada de Laír está quase cedo. Caramba! O Laír tá nervosão, então, véi. Laír nervosão, véi. Tá, eu acho que eu vou descer aqui mesmo, pessoal. Tem um riozinho aqui, ó. Ficou bem protegido, véi. Olha o que eu achei aqui. Umas frutinhas, inclusive. Tá, vamos... Tô indo subindo aqui. A gente já tá lá quase no leste. Tem um lugar pra pescar aqui. Vai ser aqui mesmo. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso, muchacho. Agora fez merda, véi. Vai, vamos explorar aqui. Vamos explorar. Caramba. O Laír tá travado aqui, galera. Vou salvar ele. Meu Deus, o que os bonecos estão fazendo, cara? O que é? O que é? O que é? Meu Deus. Meu Deus, cara. Tá vindo um soldadinho aqui, véi. Deixa eu me ver no negócio. Será que é safe de ser essa torre aqui? É safe. Tá, vamos ver onde eu vou conseguir um centro aqui, galera. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Vamos, minha gente. Perfeito. Vamos, minha gente. Vamos ver o que tem pra lá. Vamos dar uma exploradinha já. A gente tá na Idade Feudal ainda. Pré. Pré. Perax. Perax. Pré. Certe. Certe. Oi. Que fait? Oiel. Que fait? Meu Deus, cara. A la bataille. Bon joie. Que fait? Bon la gueule! Quem é? Pré. Luchon. Dá uma explorada aqui. Que aqui, a gente já tem os ingleses em vermelho. O que é que é a melhor? O que é isso? Vou fazer um moinho aqui Vou pegar a comida depois Já vamos pegar aqui, ó O urinho Beleza Caralho, meu batedor tá bem louco aqui, véi Meu batedor tá bem louco Olha, achei mais um urinho aqui, mano Não posso perder meu batedor não, véi Não consigo destruir isso aqui, véi Eu vou tentar deixar aqui, galera, batendo Ai meu Deus, tá vindo os bonecos Tá vindo os bichão Caralho, mataram meu bichão, véi Tá, beleza, galera Vamos tentar estabelecer economia aqui agora A gente sabe que aqui tá os roxinhos Já ajuda bastante, né Ó, aqui tem mais uma Uma paradinha ali, véi Uma paradinha Dá uma explorada sempre Soldadinha aqui Vamos ver até onde vai esse rio aqui, galera Não vai fazer esse quartel coisa nenhuma Coisa nenhuma O cara já quer vir pra cima O cara já quer vir pra cima de mim, mano Passa-me o favor, véi Tá, aqui a base deles A base deles tá bem fraca, mano Tá bem fraca a base deles Vem, vem que cês tão ferrados aqui com nós, véi Vem que cês tão ferrados Ah, mas eu volto lá Ah, mas eu sou safadinha Eu vou voltar lá Eu vou matar esses bonequinhos Vai fazer torrinha coisa nenhuma Vai fazer torrinha coisa nenhuma, seu safado Vai fazer torrinha coisa nenhuma Ah, mas eu tô atrapalhando demais o cara ali Mas eu preciso Será que eu consigo vir por aqui, véi Oh pá Oh pá Pré Bastisseur 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 Que fez? Que fez? Marro, serve erax. Pré. Bastisseur? Oe! Serve erax, serve erax. Quem é o Vastissor? Quem é o Vastissor? Pronto! Perdi-me os cavalinhos lá, mano. O que é? Um animal, velho. O que é? Minior. Bûcheron. Oê! Pré! Foil! Shhh! Oê! Tem que me concentrar aqui, velho. Tem que me concentrar aqui, porque senão eu vou fazer merda. Vastissor? Pré! Bûcheron! Vastissor! Quem é o Vastissor? O que é? O que é? O que é? Usp... Usp... Ou fuel. Tem que me concentrar, senão eu vou fazer merda. Usp... Oil... Noré. Oil... O que é? Usp... Escheron! Vastissor? Em quem é você? Vastissor! O que é? Ribeu. O que você está fazendo? 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 9 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 1, 1 3, 4, 5 Aqui, velho. Meu Deus, mano. Oh, que saco, hein? Que saco, velho. Oh, que merda, velho. Vou fazer aqui já uns murinhos, galera. Preciso me defender, mano. Senão vai dar muita zebra aqui. Ok, velho. Muita zebra. Ok, velho. Ok, velho. Como é que eu posso fechar aqui? Não é que eu posso fechar aqui? Ah, meu Deus. Que fai? Que fai? Que fai? Fai cheho? Fai. Viver. Ser. Du chung. Oil. Bastisso. Viver. Bastisso. Vamos fechar aqui em cima também Pelo menos pra isso 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 Vamos matando Pelo menos pra isso 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 Meu Deus do céu, velho Esse cara tá me atacando feito louco aqui, mano Meu Deus do céu, velho Caralho, velho Não, vamos fazer o seguinte Vou subir lá em cima e destruir por lá Tá? Olha, aqui com esses aqui eu desço aqui embaixo Meu Deus do céu, velho O Paladino, mano Caralho, velho É o melhor porra toda aqui, velho A la batalha Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Mano, a coisa tá feia, velho A coisa tá ficando feia aqui, velho A coisa tá ficando feia aqui, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Mano, eu preciso me recuperar isso aqui, cara Tá difícil, velho Tá difícil, velho Tá difícil a coisa aqui, cara Tá difícil a coisa aqui, velho Tá difícil a coisa aqui, velho Quem é? Quem é? Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, cara O cara não para de mandar exército, mano Precisa destruir mais dois castelos rápido, velho Senão fudeu tudo, velho Se eu não destruir esses castelos rápido, velho Já era, mano Já era Fazer aqui, ó Mais duas paradinhas aqui Eu preciso desse ouro aqui, mano Não tem outra história Eu preciso desse ouro ali, velho 37, vou esperar Eu faço um castelo aqui, mano Eu preciso desse ouro ali, velho Essa que é a questão Eu preciso, né Nem pega ou não pega É precisar mesmo Vai catar madeira vocês aqui, mano Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Meu Deus do céu, velho. Pega a madeira. O problema é precisar mesmo, velho. Não tem outra história, eu preciso. Ai, 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 agora ferrou, mano. Tá, mas vou matar, vai dar pra matar. Precisa mandar um aldeãozinho ali, velho. Meu Deus, cara. Onde está a situação aqui embaixo? De boa por enquanto. De boa por enquanto. De boa por enquanto. Vou acessar a torre logo aqui também Vamos acabar me ferrando A toa, velho Meu Deus do céu, mano Muito saudadinho ali, mano Caralho, velho Eu preciso fazer alguma coisa, mano Eu preciso fazer alguma coisa Não tem mais nada, velho Não tem mais nada, mano Nada, 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 velho Ele sabe mandar explorar alguém pra cá, velho Olha, eu destruí lá em cima Mas perdi todos meus cavalinhos Fazer uma doca aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu passo a passo O que é isso? 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 Será que tem alguma coisa aqui para mim? O que é isso? 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 Mais um negocinho. Faz a volta. Opa! Opa! Nossa, tem muita pedra ali dentro, cara. O bot é muito burro. Ele fechou o muro na madeira dos bonecos dele, velho. Ele é tão burro que é, velho. Tô perdendo pra esse bosta. Ah, achei um olho valioso aqui, hein. Achei um ouro valioso ali, hein. Ah, meu Deus do céu, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Opa! Niveu! Oiel! Certes, niveu! Oiel, certes. Oiel, niveu! Que fais? Oiel, certes. Prête? À la bataille! Niveu! Dar! Assomple! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. 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 A vitória é tudo que importa nesse joguinho aqui, velho Ganhando é a conta Pronto, vamos invadir a porra toda, velho Invade a porra toda, segura Segura geral, vai Vai, 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 vai Segura geral, mano Ponte de fanfarrão Destrói tudo esse caralho, velho Ah, meu Deus do céu, velho Ah, finalmente, velho Finalmente, velho Demorou, mas deu Demorou, mas deu Demorou, mas deu Isso que importa Isso que importa Mano, olha o Fastolfo aqui, velho Fastolfo é imperial, velho Ele tem paladino, né Não, é brincadeira um negócio desse O cara trazendo um monte de boneco pra cima de mim Ah, velho E eu matei o Fastolfo ainda Matei ele, cara Eu matei ele Esse fanfarrão caralho aí, velho Nossa, a base aqui era mais difícil de penetrar Ainda bem que eu não fui lá pra cima, velho Fiz certo E aqui pra cá não tinha nenhum suprimento, ó Nem adiantava vir Tava pensando em vir pra procurar, mas não tinha nada É, mas sobrou esse orinho aqui, ó Podia ter pego ele Depois, ó Nossa, quanta pedra ali em cima O cara não é imperial, não tem como saber, velho Mas é isso aí, galera Vamos lá ver as estatísticas aqui Depois de Paté, o mito da invulnerabilidade inglesa caiu por terra Agora, nosso exército sabe que pode vencer Mas somente com firmeza e astúcia Os ingleses são inimigos letais E seus arqueiros dizimaram grupos de cavaleiros franceses e vendidas Para piorar a situação Agora temos inimigos nos dois flancos Os conselheiros do Delfim brigam cada vez mais Invejando a influência de Joana na corte Rezo para que Joana conclua sua missão divina Antes que seja traída pelos invejosos conselheiros do Delfim Buena Buena Mano, olha quanta Mano, eu matei 590 bonecos, velho Perdi com a 63, velho Foi uma guerra do caralho, velho Do caralho Uma guerra do caralho, pessoal Mas então, pessoal É isso aí, mano O vídeo de hoje foi isso aí Se quiser acompanhar o resto da série aí, mano Do Age of Empires Inscreve no canal e ativa o sininho Para acompanhar todos os vídeos Em primeira mão você vai receber aí Em notificação E também deixa o like aí embaixo Comenta o que vocês acharam da minha performance horrível Aqui contra os ingleses, né Porque eu sou noob Então é isso aí, pessoal Nos vemos na próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu e até mais